Olá pessoal, tudo bem? Sou Daniel Martins e nós vamos começar mais um IBOV hoje. Aqui nós vamos fazer uma análise da movimentação diária do índice Ibovespa através da ótica do Metro Vlad Swing Trading e do CTC. Hoje pessoal, dia 31 de outubro, dia das bruxas, as bruxas estão soltas, o mercado caiu 0,70% e IBOV fecha ali na casa dos 129 mil pontos, 129 mil e 700. Vamos analisar o que aconteceu no dia de hoje, pessoal, qual era a nossa expectativa? Bom, a gente tinha uma barra aqui na segunda-feira autista, né? Ela tinha fechado acima da média móvel de 20 períodos, aqui. Na terça-feira veio testar a resistência na casa dos 131 mil e 800 mil pontos. Na quarta-feira a gente teve um dojizinho, tá? E hoje a gente perdeu a mínima desse doji e correu lá para o suporte dos 130 mil pontos. Casa do suporte que já foi testada antes. Porém, esse sinal é bem ruim, pois a gente fechou abaixo da barra de segunda-feira. O que a gente pode concluir aqui? Quem comprou, quem fez esse movimento autista aqui, pessoal, está tendo que fechar as suas posições, tá? Está sendo estopado. Aqui, na perda da mínima desse doji da barra de ontem, era um ponto de start, tá? Então, os vendedores ganharam, fizeram uma barra aí bem forte, tá? Abrindo, próxima máxima, fechando, próxima mínima. O que deixa, assim, um sinal bem ruim para o IBOV. Bem ruim, bem baixista, né? Fechamos ali na cara do suporte, tá? Agora, o que a gente pode esperar? Se amanhã o mercado der continuidade a essa barra de hoje, a gente pode esperar ele ali na casa dos 129 mil pontos, tá? Que é a próxima parada, esse suporte aqui. E rompendo esse suporte, podemos ter alvos mais abaixo, ok? Cenário que seria autista, tá? Seria o mercado formar um doji e o mais rápido possível negar a barra de hoje. É, amanhã, sexta-feira, tá? Primeiro dia de novembro, fechando o semanal aqui, ó. A gente tem uma barra hoje que não deixa de ser uma barra de sombra, tá? Não deixa de ser uma barra de doji também, uma dúvida, ok? Porém, com uma cara bem vendedora, né? Perdendo a mínima dessa barra aqui, amanhã, na verdade, na segunda-feira, né? A gente poderia esperar uma movimentação mais baixista. Lembrando que no semanal a média móvel de 20 períodos ainda aponta pra cima, pessoal. No diário, tendência de baixa, média móvel de 20, apontando pra baixo, média móvel de 50, apontando pra baixo. Bom, pessoal, papéis que a gente teve de destaque aí. Destaque pra alta, tá? PR FS3, tá? Foi um papel aqui que a gente já tinha mencionado, que no limite ali marcava um pivôzinho de alta, tá? Rompeu, pamparra forte, mas na cara de uma resistência, tá? Resistências em tendência de altas estão ali pra ser quebradas. Mas o mercado hoje não conseguiu fechar acima dessa resistência, tá? Chegou a superar, violou, mas voltou pra dentro dessa resistência, ok? Então, talvez aqui pode ser a marcação de um topo. Vamos ver se a gente tem alguma coisa no IFR aqui, alguma divergência. Não, não... Bom, não temos porque não chegou a fazer um topo mais alto, né? Ainda está no mesmo nível, mas caso amanhã ele fizesse um topinho mais alto aqui, a gente teria uma divergência de baixa, tá? Onde o indicador faz topos mais baixos e o preço faria topos mais altos, certo? O papel que chamou bastante atenção na queda hoje foi Bradesco, BBDC4, tá? O papel vinha de uma lateralização, tá? Bem marcado ali. Abriu já abaixo dessa lateralização com uma queda aí de 3.000%, chegou a cair aí 5% praticamente, tá, pessoal? Papel no limite em cima de um fundo anterior que pode servir como um suporte. No semanal temos a média de 20 períodos ali também, certo? Bom, pessoal, uma coisa que me chamou a atenção hoje também foi o índice financeiro, tá? Chegando a cair aí 1.4%. No semanal fechando abaixo da média móvel de 20 períodos. No diário saindo de uma lateralização, né? Já tinha feito aqui um pivôzinho de baixa, tá? Rompeu esse pivôzinho. E agora na cara aqui desse suporte, tá? No limite desse suporte. Vamos ver se amanhã o IBOV reage, o setor financeiro reage para que possamos ter uma alta aí novembro, tá? Fechamento de mês, pessoal. E é isso. Voltando lá, IBOV, então temos agora suporte a ser testado na casa dos 129.000 pontos, até 128.700, tá? Que seria a mínima dessa barra aqui da semana passada, que foi negada, tá? E agora resistência próxima, pessoal. Segue lá na casa dos 132.000 pontos, tá? Então, IBOV testou essa linha de referência do canal, testou a média móvel de 20 períodos e seguiu a queda, certo? Continuamos e tendência de baixa, agora uma queda mais acentuada, ok, pessoal? É isso. Tá gostando do conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal. Abraço, até mais!